Havendo o nome legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, deputado Valda César, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 25ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 5 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O próximo orador escrito é o senhor deputado Luiz Paulo, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente dos trabalhos, expediente inicial, deputado Valda César, senhora deputada Carla Machado, senhor deputado doutor Deudalto, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, em que pese o artigo do governador no jornal O Globo de hoje, afirmando que as mudanças e os índices na segurança pública têm sido promissores, eu prefiro trabalhar não com a ficção e com o mundo real. E o mundo real não aponta esse caminho. Pelo menos, deputada Carla, na região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro. Não posso fazer a mesma afirmação sobre o norte e o nosso noroeste fluminense. Aqui está indo tudo muito mal. Ontem mesmo, deputado Valda César, no caminho da minha casa, na rua Humaitá, no meio da tarde, um pouco antes de eu passar por lá, o Humaitá, cruzamento com a rua General de Unísio, ali, naquelas imediações entre a Cobal e o Corpo de Bombeiros, um sargento da polícia militar comprou uma moto, também em Botafogo, não transitou mais do que um quilômetro, moto zero, e foi assaltado por dois meliantes que queriam, que em outra moto, que queriam roubar a sua moto. Houve troca de tiros e o sargento morreu com oito tiros. Eu digo, no meio da tarde, numa região sempre muito transitada por pessoas e por veículos. E esta tem sido uma rotina na nossa região metropolitana, uma rotina. A Light, prestadora de serviço de distribuição de energia elétrica, senhor presidente Evaldo da Seaz, que está prestando um péssimo serviço à população, vamos ter sobre esse tema associado à Enel, uma audiência pública esta semana, presidida pela Comissão de Minas e Energia, pediu uma recuperação judicial parcial para suspender o pagamento dos seus devedores entre 90 e 180 dias, dívida na casa dos bilhões de reais, porque as suas receitas não estão suportando as suas despesas. E a alegação não é minha, é da Light, porque não consegue fazer as cobranças em centenas de áreas, porque estariam essas áreas dominadas ou pelo narco, ou pela milícia, ou pela associação de ambos. Veja a vossa excelência. Isto é a Light. fatos similares vêm ocorrendo com uma série de outros pequenos distribuidores. Sabe bem vossa excelência que o gás em botijão é uma outra mercadoria que compra-se na mão daqueles que dominam aquelas comunidades ou não se compra. Pequenos coberceantes pagam, entre aspas, uma taxa de proteção. Lembrando, inclusive, os filmes pretéritos da máfia italiana. as empresas de canais de TV por assinatura em dezenas, centenas de áreas não entram, porque quem vende o sinal e cobra para isso são as entidades organizadas e criminosas. outros dias ali é uma matéria, senhor presidente, que em determinadas comunidades quem vende um imóvel além do corretor nessas áreas tem um outro corretor fixo, quem é o que faz o domínio da região. então o fenômeno intitulado anomia, que grande parcela das áreas da região metropolitana, não seguem as leis usuais, a Constituição, as leis infraconstitucionais, e sim as leis locais, que não são do executivo nem muito menos do legislativo, é do titular da região de plantão, porque às vezes o plantão também acaba e assume outro plantonista. Infelizmente, essa é a história da segurança pública do nosso Estado. Associado a isso, ainda existe uma série de bandidos ocultos na deep web, isto é, no subterrâneo da internet, promovendo, propondo atos de violência contra inocentes, como já aconteceu diversas vezes aqui na nossa região metropolitana e recentemente aconteceu em Santa Catarina. Episódio que, só de lembrar, nos dá uma profunda tristeza. e se isso só fosse pouco, senhor presidente, nós vamos encontrar hoje, na ordem mundial, um cenário absolutamente bélico e sempre associado à possibilidade de guerra nuclear. Rússia invade a Ucrânia, Rússia versus OTAN, Rússia versus Estados Unidos, Estados Unidos versus China e por aí vai. Então, querendo dizer com isso, senhor presidente, que nós vivemos numa sociedade do medo e do espetáculo. Por que do medo e do espetáculo? Porque o medo impera nas comunidades, impera na dita cidade formal e impera a nível internacional. internacional. Porque uma guerra nuclear não afeta os dois países que estiverem em litígio. Vai afetar a ordem mundial. E é de espetáculo por quê? Porque na internet você está sabendo neste momento do que está acontecendo e assiste. E alguns divulgam como isso fosse algo importante para estar divulgando e outros pegam esses exemplos danosos e utilizam para provover mais danos ainda à sociedade. Então, esse é um tema, no meu entendimento, mais relevante que possa existir e que me chamou atenção, por isso que eu estou falando neste espetáculo, quando o líder maior da Coreia, deputada, veio a público mundialmente dizer que a Coreia tinha sofisticado um drone que era capaz de também ir ao fundo do mar a determinada profundidade e lançar uma ogiva nuclear para provocar tsunami radioativo. E anunciou isso ao mundo como estivesse comemorando o seu potencial bélico. Agora mesmo, foi capa dos jornais ontem ou segunda-feira. Um grande encontro aqui na cidade do Rio de Janeiro sobre a indústria do armamento. Se dependesse de mim, deputado Valdo da Siasa, eu nem na porta passaria. Porque se tem uma indústria que não pode comemorar nada, é a indústria do armamento. porque é muito fácil dizer que a indústria da defesa é da defesa para uns e é do ataque para outros. E aí você vende para duas pontas, para quem quer atacar e para quem quer se defender. Então, é a tragédia que a gente está vivendo. Prensado por essas macroforças e ao mesmo tempo pela uma inércia no sentido de agir. Quer seja a inércia dos governos, quer seja a inércia de parte da população que também já vê tudo isso que é um mar de irregularidades e anormalidades, como isso fosse uma rotina e não é. acabou de fazer um ano um ano deputada que a Rússia invadiu a Ucrânia. Tudo sendo destruído, vidas de pessoas, crianças, idosos. E o que que se faz em termos de ordem mundial? O Putin não muda de lugar e a guerra continua e as ameaças colaterais são imensas. para terminar, senhor presidente, só como notícia, as contas do governo, deputada Carla Machado, vão muito mal no aspecto principalmente das receitas. E olha a contradição. festejamos todos nós que o dólar caiu. Ótimo. Se o dólar caiu, por que a inflação diminuiu? Ótimo. Por causa daquelas amaldiçoadas leis complementares 1,2, 1,9,2 e 1,9,4 de 1º de julho de 2022, o Estado e os nossos municípios, e aí estou falando do valor do Estado, perdeu 5 bilhões de reais. Só o nosso Estado. O Brasil inteiro perdeu 40 para ver se o Bolsonaro se reelegia. Essa parte dessa legislação está em pé. a gente continua perdendo no primeiro trimestre só de ICMS 1 bilhão de reais. Imaginemos, deputado, que o dólar entre em uma descendente e que seria ótimo e o barril de petróleo também. A maior fonte de arrecadação do Estado é ICMS, praticamente 50%. Estamos nessa descendente função dessas questões que eu coloquei. E o rótulo de participação especial representa outros 25% aproximadamente. Vamos ter graves problemas nas finanças públicas do nosso Estado. Então, era isso que eu queria trazer à balha. Muito obrigado, Sr. Presidente. O próximo orador escrito é a nova deputada Carla Machada, que dispõe de 10 minutos. que... que... Querido deputado Val do Seasa, presidindo os trabalhos, deputado Luiz Paulo, esse grande mestre, na vinda para cá, Luiz Paulo falou para mim que eu desse a boa notícia para alegrar o coração dele. Bom dia, infelizmente, deputado, eu tenho que concordar com tudo que o senhor colocou. A gente vê uma humanidade que tanto evoluiu tecnologicamente, mas que, infelizmente, moralmente só decai. Quando alguns festejam a evolução do seu arsenal bélico, quantos e quantos cidadãos de bem que torcem pela paz, pela fraternidade, se entristecem. O quanto realmente essa energia do medo se espalha. Enquanto a humanidade, o poder detentor do controle, não entender que se precisa trabalhar melhor, as crianças, que eu acho que o jeito é transformar a vida das crianças através de uma educação libertadora, nós não teremos aí uma humanidade que possa viver bem. Homens sérios na política, que possam desenvolver as políticas voltadas mesmo, única e exclusivamente, para o bem comum. Bom, mas o que me traz aqui nessa tribuna é a moção que hoje eu estou dando entrada de congratulações e louvor à Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, pelos seus 115 anos de trabalho em defesa da democracia, liberdade de expressão e dos direitos humanos. No último dia 7 de abril, foi comemorado o dia também do jornalista. E, nesse mesmo dia, a Associação Brasileira de Imprensa comemorou 115 anos. Nós aproveitamos essa oportunidade também para parabenizar os jornalistas e também a entidade que ocupa uma bela sede, que é um patrimônio histórico e cultural aqui no centro do Rio, belíssimo. E também, em virtude do seu destaque, ao longo de mais de um século, na luta pela defesa da democracia, da liberdade de expressão e dos direitos humanos, se posicionando sempre ao lado certo da história. Nós também fazemos uma referência hoje, quinta-feira, dia 13 de abril, a Federação Nacional dos Jornalistas, FENACH, e o Sindicato dos Jornalistas Filiados, inclusive os do município do estado do Rio, promovem o dia de luta em defesa da aprovação pela Câmara dos Deputados da proposta de emenda constitucional 206, barra 2012, 11 anos tramitando-se a emenda, que restabelece a formação superior em comunicação social, com habilitação em jornalismo, como exigência ou exercício profissional. A gente precisa realmente que os que se consideram jornalistas hoje possam ter essa graduação, porque a gente vê realmente muitos fake news, muitas notícias modificadas, e a disciplina de ética é muito importante para o exercício da profissão. Então, essas entidades hoje, elas querem chamar a atenção dos deputados federais e da sociedade para o tema, que já entrou em votação 59 vezes, sem a devida apreciação. Uma outra questão é o piso regional para os jornalistas. O jornalista aqui em nosso estado luta pela aprovação do novo piso regional, que também contempla a categoria e a FENAG, o Sindicato dos Jornalistas do município do Rio de Janeiro, pede o nosso apoio. Desde 2019, o piso regional não é reajustado, impactando o orçamento de mais de 2 milhões de fluminenses de diversas categorias profissionais. no caso dos jornalistas, também gera uma profissão já tão precarizada após a derrubada do diploma, as novas tecnologias que pressionam os veículos das chamadas mídias tradicionais e o avanço das fake news nas redes sociais. O nosso mandato apoia também o grupo de trabalho criado pela Comissão de Trabalho da Alerje, presidida pela querida deputada Dani Balbi, junto a seis sindicatos de trabalhadores para articular o reajuste do piso salarial regional. O grupo deve agir até 1º de maio, quando entrará em vigor o reajuste do salário mínimo nacional para R$ 1.320,00. R$ 1.320,00. Essa, hoje, duas das seis faixas salariais previstas na lei do piso regional estão abaixo do atual salário mínimo nacional. E eles abrangem também os profissionais como empregadas domésticas, guardadores de veículos, pedreiros, garções, dentre outros. E a gente entende de que os jornalistas profissionais sérios e o jornalismo são pilares da democracia do país e precisam muito do nosso apoio. É, uma área tão séria como a da comunicação não se valorizar o diploma. Mas, hoje, também a gente comemora o Dia do Jovem, dia 13 de maio. E é lembrado no Brasil e nos convida a uma reflexão sobre como os nossos jovens estão sendo tratados hoje na sociedade nessa importante fase da vida humana. De acordo com o IBGE, jovens de 15 a 29 anos correspondem a 23% da população no Brasil. O Rio de Janeiro se estima que a quantidade desses jovens nessa faixa etária corresponde a 17% da população e houve uma queda muito grande tomando como referência o ano de 2021, a última pesquisa feita em 2012. Apelidaram de geração neném. Nem estuda e nem trabalha. e dizem que essa geração vem aumentando a cada ano. Mas não é por culpa deles. Infelizmente, é porque a gente não vê ainda o atendimento, a demanda, a necessidade desses jovens nas políticas públicas no país, no que se refere à educação, à saúde e ao acesso ao emprego. Essa situação desses jovens cresceu 9 pontos percentuais em 2020. O Estado só tem menos desocupado do que os Estados do Rio, menos desocupados do que os Estados da região norte e nordeste do Brasil, que totaliza 831 mil jovens sem ocupação. Os jovens de todo o Rio, desde o interior, a metrópole, que é a própria cidade do Rio, eles precisam de oportunidade de geração de emprego. oportunidades até de acesso ao esporte e à cultura que faltam nas favelas, nas comunidades, nas periferias, no interior, em todos os territórios, todo o território fluminense. Muitas vezes eles não têm acesso à educação, falta qualificação para procurar uma vaga no mercado de trabalho. E, muitas vezes, deputado Val, mesmo aqueles que têm formação adequada não conseguem oportunidade de trabalho e renda. São muito poucas vagas para atender essa enorme parcela da população. E o programa Jovem Aprendiz, que oferecia essa oportunidade, sofreu muitos cortes, cortes brutais no governo de Bolsonaro. Em São João da Barra, terra que eu moro, uma cidade de quase 36 mil habitantes, bem no norte, fluminense, onde fui prefeita por quatro mandatos, nós realizamos um trabalho muito forte, voltado para o desenvolvimento social e educacional de milhares de votos. Nós conseguimos levar para o município, mesmo com menos de 100 mil habitantes, o Instituto Federal Fluminense para oferecer curso técnico àquela juventude. E aqueles que haviam acabado do ensino médio, nós proporcionamos a oportunidade de fazerem as suas faculdades através do cartão universitário. Então, nós formamos diversos médicos, advogados, profissionais de todas as áreas. E é uma alegria muito grande para mim, como ex-gestora do município por 13 anos, e vamos ver esses jovens já no mercado de trabalho se desenvolvendo. E eu tenho aqui na Alerj, como uma das minhas missões, é trabalhar para tirar esses jovens do nosso estado do Rio da invisibilidade e da vulnerabilidade social. vamos atuar fortemente nas políticas públicas voltadas, não somente para garantir a eles os direitos fundamentais, como saúde, como educação, esporte, cultura, mas para garantir o protagonismo juvenil, inclusive na política. Eu não tenho dúvidas que este é o caminho. E, para encerrar, eu quero parabenizar aqui a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência Física, através hoje do evento que foi realizado aqui nesse plenário, pelos deputados que presidem essa comissão, o deputado Fred Pacheco e o deputado Júlio, e que trouxe aqui diversos segmentos da sociedade civil organizada para debater vários temas importantes, principalmente a questão do autismo. Estamos juntos nessa luta, nós já encaminhamos um pedido para a abertura de uma frente de autismo, em defesa do autismo nessa casa, precisamos unir forças para defender essas pessoas que convivem com esse problema, com essa deficiência, fazendo com que a sociedade e o poder público perceba o quanto é importante que desenvolvamos ações que possam facilitar a vida dessas pessoas. No mais, é pedir a Deus que nos guie, que nos ilumine e que abençoe a todos. Muito obrigada. O próximo orador escrito é o nobre deputado professor Josimar, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, meu vizinho. Falo vizinho porque o Val tem um gabinete do lado do meu, está ali dividindo o mesmo andar. Está no andar do pessoal, Val. Ali são cinco deputados do pessoal, você é o sexto deputado ali no mesmo andar. Quem sabe um dia você vem para a esquerda com a gente. Está certo. Obrigado pela benevolência do presidente, mas eu quero trazer alguns assuntos que me são importantes a essa tribuna. A primeira delas é que nós tivemos um encontro de negros e negras, parlamentares negros e negras dos partidos que compõem a base do governo Lula e foi um momento muito importante, tivemos representantes do PT, do PSOL, do PCdoB, do PV, do Solidariedade, do PDT, partidos que compõem a base do governo e discutiu a questão racial a nível nacional. Foi uma honra estar participando desse evento, dessa importante atividade. Um outro assunto que me traz essa tribuna não é um assunto tão agradável. Deputado Ottoni de Paula Pai, é mais um caso de discriminação e de violação de direitos humanos. O motoboy Matheus foi abordado ontem numa blitz legítima, inclusive, uma blitz existir, e durante essa blitz ele teve a sua moto apreendida, mesmo sem, com as informações que nos chegaram, mesmo sem o fato, sem ter nenhuma irregularidade não só moto, gravou depois o vídeo falando do problema, foi à delegacia, registrou ocorrência e foi agredido no próprio vídeo por policiais, pelo policial que ali fazia blitz. Independente de nós termos uma posição sobre o fato, que o fato há de ser apurado, o vídeo em si já mostra uma violação de direitos. E entendemos que num momento crítico como esse, nós não podemos aceitar essas violações como algo natural e algo presente e sem nenhum tipo de questionamento. O meu mandato está dando acompanhamento através da Comissão de Combate às Discriminações, vamos acolher o caso, vamos também apoiar e encaminhar a denúncia da delegacia, que assim foi feita, junto também à Corregedoria da Polícia Militar e o encaminhamento para o Ministério Público Estadual. Acho que isso são os passos que a gente está dando. Não podemos aceitar o abuso de autoridade enquanto uma prática recorrente e o meu mandato vai estar à disposição para essa questão. Agradeço a oportunidade, deputado Val, pela oportunidade de estar aqui falando nessa tribuna, saudar os colegas que aqui estão presentes, deputado Luiz Paulo, deputado Autônio de Paulo Pai, e vamos estar dando um caminhamento junto a essa casa para que esse tema tenha, a justiça possa vir, ser feita. Muito obrigado. Não havendo mais orador escrito, o presidente suspende a sessão até às 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.